Vamos começar, já foram R$ 80,00 R$ 80,00? Já jogado, R$ 80,00 Eu não tenho, só tenho R$ 50,00 Só tenho R$ 50,00 Eu já perdi R$ 200,00 aqui Vai R$ 50,00 R$ 50,00 Vamos lá, segurei que eu vou tirar agora esse bicho aí Questão de honra agora, hein? Abraçamos certinho, já está na trava R$ 50,00 Se não sair Essa garra aqui não está virando Ela não pega, era para abraçar a cabeça dele Ai, a gente vem em cima O outro estava tendo ele de lado Parece que nem está na trava Está, está, está Por que não está mexendo ele? Eu acho melhor trazer pelos pés É, eu gastei R$ 200,00 Rapaz Você vai pegar só essa bichinha? Eu vou contar um segredo para o senhor Agora, mas o senhor falou isso, né? Eu trabalhei com uma... Esse negócio de criança, né? Ele tinha esses negócios O rapaz tem um parafuso aqui Ele solta aí a garrafa a mão aí Não, essas são as marcas antigas Essa daí não? Essa daqui não, essa daqui eles controlam a voltagem É... Eles controlam a... Eles controlam a força magnética Eles controlam a força central Eles controlam a força Ah, é piorado então Olha aí Não está, não está em meio Não está em meio Eu vou acabar de pegar um desse Sim Sim Nossa, não foi É para o março É para o março A gente é assim ó Então, olha aqui ó Primeira ela trava pelo número de jogadas Ela dá 12 jogadas, ela... A partir de 15 jogadas ela trava Daí quando ela trava ela faz assim ó Ela desce para 2 segundos Quando ela para 2 segundos ela fica travando 1, 2, 3, 4, entendeu? Por isso aqui fica na hora de sair, só que ela não tem força para levantar ele Ah, entendi Não, não tem força para levantar nem nada Vamos ver nesse cachorrinho aqui uma vez? Não tem, não levanta também não Força ela tem, porque ela levantou Levantou e levantou bem E esse aqui não vai? Está do lado? Eu acho que vai na tendência Não, pode? Eu já desistiu Desistiu? Vamos ver se sai pelo menos do cloro Ah não, pegou na lateral, se tivesse que pegar certinho na cabezinha Está vendo a jantarinha não A garrafa está meio Está ruim . Olha, ficou bem Olha, não ficou certinho Olha, ficou muito bem Entendeu? Olha, ela tá mole mesmo.